Olá, uma boa tarde para você. Esse primeiro bloco do Jornal Anhanguera de hoje é especial. Nós vamos tratar de um único assunto. A gente vai mostrar o sofrimento absurdo enfrentado por crianças que vivem no campo e estudam aqui na cidade. O transporte feito de madrugada e as péssimas condições das estradas colocam os meninos em risco e tornam os estudos um verdadeiro sacrifício. Os cinegrafistas Júnior César e Eudes Alves acompanharam comigo a difícil rotina dos pais e das crianças que começa ao saírem de casa muito antes de amanhecer o dia. Veja na reportagem. As luzes da casa aqui na fazenda Ana Rosa, em Jatai, são acesas bem cedo. Dona Cleus Dark levanta todos os dias entre duas e três horas da madrugada para preparar o lanche das crianças que vão estudar na cidade. O mais difícil para ela é acordar as filhas tão cedo. Raíssa, para a escola. Raíssa, de 11 anos, e Vitória, de apenas seis, levantam da cama todos os dias por volta das três horas da madrugada. Soma. Apesar do capricho no café da manhã preparado pela mãe, elas vão para a escola sem se alimentar, porque não sentem fome a essa hora. Toma a manhã febre, doutor. Sim. Por que você não quer? Não quero não. Por que você não quer lanchar? Porque eu vou me ter no ano. O que acontece quando você lancha a essa hora da madrugada? Fico com vontade de vomitar. A rotina de levantar as meninas para a escola envolve também o pequeno Juarez, de apenas quatro anos, filho mais novo de dona Cleus Dark, que hoje vai com a mãe para a cidade. Na bagagem, além das mochilas, as estudantes levam cobertores e travesseiros para se agasalhar durante a viagem. Elas saem de casa e vão a pé para o ponto do transporte escolar antes das três e meia da madrugada. No escuro, só a luz da lanterna ilumina o caminho. Perto do ponto de ônibus, o coxo do gado serve de abrigo para as meninas. Dona Cleus Dark conta que até o ano passado não era assim. As crianças não sofriam tanto porque estudavam no período da tarde. Chovendo, a gente tem que ficar ali esperando o ônibus, muitas vezes sem poder. Ainda mais agora que está chegando o tempo do frio. Como será que essas crianças vão enfrentar essa dificuldade, né? Enquanto dona Cleus Dark e as filhas aguardavam pelo ônibus, nós fomos acompanhar o sacrifício de uma outra família numa fazenda vizinha, que também luta para manter os filhos estudando. Na escuridão, quase não dá para ver no meio do gado, a dona Claudineia caminhando com as crianças até o ponto do transporte escolar. Com um filho pequeno no braço, fica difícil até para abrir a porteira. Bom dia. Bom dia. Todo dia. Fazer um menino desse jeito. Apenas a luz da nossa câmera ilumina o caminho da mãe e das crianças até o ponto de ônibus, que fica no meio do pasto. Caroline, de 8 anos, e Camila, de 10, reclamam de ter que acordar todos os dias tão cedo. Acho muito ruim porque a gente não está dando conta muito de estudar, só está dormindo dentro da sala de aula. Estou passando mal dentro da sala por causa disso. E eu já cheguei aqui em casa com o estômago todo doendo. Porque eu chego aqui 3 horas da tarde. Depois de muito tempo de espera, chega a informação de que o ônibus está atolado na outra fazenda. Atolou o ônibus. O ônibus atolou? Atolou. Então agora vai demorar mais de chegar aqui? Muito mais. Cansadas de esperar pelo ônibus, as crianças se entregam ao sono. Hoje, pelo menos, elas puderam dormir dentro do carro da reportagem. Depois de uma hora e meia esperando ao relento aqui no meio do pasto pelo ônibus do transporte escolar e as crianças dormindo ali no carro de reportagem, dona Claudineia desistiu de esperar, sabendo que o ônibus não vem mais, né dona Claudineia? Foi em vão então a senhora levantar hoje de madrugada. Mais uma vez foi em vão. O ônibus atolou no ponto onde dona Cleusdark e as filhas, que acordaram mais cedo, aguardavam pelo transporte. Esse trator do vizinho não conseguiu retirar o veículo da lama. Aqui é o segundo atoleiro hoje. Já ficou quatro alunos para trás. E aqui agora eu já perco aqui nada, nada, uns 20 minutos. Já não chega no horário certo. Enquanto isso, as crianças dormiam dentro do ônibus. Já era quase 5 horas da manhã, quando uma máquina mais potente chega de outra fazenda para desatolar o veículo. Já fiz muito esse trabalho. A situação está difícil, viu? Essa estrada está tudo cheia de buraco e aqui, tudo atolando. Toda vez tem que vir arrastar, toda vez eu largo meu serviço lá para vir e arrastar o pessoal, toda vez. Novamente na estrada e mesmo atrasado, o motorista decide entrar na próxima fazenda para buscar os filhos de dona Claudineia, que havia desistido de mandar as crianças para a escola hoje. E olha ela aí voltando com a turma para o ponto de ônibus. O desconforto de ter que acordar as crianças todos os dias de madrugada tem feito muitos pais desistirem do trabalho no campo e procurar emprego na cidade. E o que é pior, as famílias que não têm essa condição estão sendo obrigadas a tirar os filhos da escola. Por isso hoje, o ônibus que faz o transporte dos alunos está, sim, praticamente vazio. O motorista do ônibus afirma que depois que as aulas passaram para o período matutino, muitos alunos deixaram de ir para a escola com ele. Eu comecei esse ano com 27 alunos, já perdi, do mês de fevereiro até agora, já perdi sete alunos. Desistiu, mudaram para a cidade e vai mudar mais. Tem gente que vai falar que vai mudar. Este trabalhador rural conta que foi obrigado a mandar o filho de oito anos morar com a mãe na cidade para manter o menino na escola. Quando soube da reportagem na fazenda, parou a nossa equipe para desabafar. O ano passado o horário foi muito bom, porque a criança já vai para a escola almoçado, ele chega com o tempo de fazer tarefa, se não der para fazer tarefa, no outro dia almoça, faz tarefa, não matava de aula igual está matando agora também. Agora você vê que horário doido é esse. Agora você vai lá e passa a saber se esses camaradas que mudaram esse horário tem um filho que vai nesse ônibus. Vai lá e passa a saber. E a viagem do ônibus escolar ainda não terminou. Agora são as crianças as responsáveis por abrir e fechar os cochetes estrada fora. Tarefa para Raíssa e Camila, que são as mais velhas. Entre uma parada e outra, dentro do ônibus as outras crianças seguem dormindo nos bancos desconfortáveis do veículo. Agora já são sete horas da manhã quando começam as aulas. Mas o ônibus do transporte escolar ainda está na zona rural buscando os alunos. E daqui até a cidade vai pelo menos ainda mais uma hora de viagem. Isso significa que hoje os estudantes vão chegar atrasados. Depois de percorrer cerca de 130 quilômetros passando por todas as fazendas, o ônibus finalmente chega à escola na cidade, com mais de uma hora de atraso. Já chegam cansados, até que assim, eles acordam, despertam, né? Nós já trabalhamos várias habilidades e eles não participaram. O problema começou esse ano quando a Secretaria de Educação do município decidiu transferir as crianças do vespertino para amanhã. O secretário de Educação diz que vai consultar os pais dos alunos para decidir se muda ou não o horário das aulas. Eu já pedi o departamento pedagógico para pegar uma avaliação com esses alunos junto às escolas, para a gente ver o rendimento. Se houver o entendimento que a mudança é benéfica para os alunos para o período vespertino, eu não vejo problema da mudança. É uma rotina difícil para essas famílias da zona rural, né? E como resolver esse problema? Como acabar com o sofrimento dessas crianças? Bem, agora há pouco o secretário municipal de Educação, Rodrigo Carvalho, informou a nossa produção que na próxima semana vai ouvir os pais desses alunos. E se for melhor para a maioria, ele vai mudar o horário das aulas para o período da tarde. A gente aposta no bom senso e esperamos ter contribuído para a solução desse problema e que ela venha logo para o bem daquelas crianças que poderão mudar o conceito de gestão pública se continuarem na escola. O Jornal Anhanguera vai para o intervalo e no próximo bloco você vai ver um exemplo de solidariedade. Estudantes universitários aqui de Jatai iniciaram uma campanha para incentivar a doação de sangue e de medula óssea. É já já, não saia daí! Jornal Anhanguera